E nós estamos, acredito eu, estamos bem próximos a tudo isso acontecer. Portanto, é importante que a Igreja do Senhor esteja apercebida, esteja preparada, vigilantes e vigilantes para nós juntos cooperarmos com o Senhor para encerrar esta era e introduzir a era do reino. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala para os Tessalonicenses que ninguém engane aos Tessalonicenses porque o fim não virá, a vinda do Senhor não chegará sem que aconteça alguns sinais. Um desses sinais é a apostasia, que é o esfriamento da fé dos santos, apatia na fé, nas coisas espirituais e também o esfriamento do amor para com Deus, para com a Igreja, para as coisas do Senhor e também a chegada do homem da iniquidade. O homem da iniquidade, segundo este capítulo, não pode chegar enquanto não se liberar daquilo que o detém. Já que o iníquo é sem lei, o homem da iniquidade é aquele que não quer se restringir a nenhuma lei, é principalmente com relação à lei de Deus ou às restrições de Deus, que Deus, primeiramente, já pôs na natureza do homem, a sua lei aqui no interior e por meio da consciência ele nos dá a conhecer o que Deus quer, o que Deus não quer, o que agrada, o que não agrada. Pelo menos nós temos essa percepção pela nossa consciência, mas o homem da iniquidade, ele é contra isso, ele quer se libertar de qualquer laço, qualquer algema que se prenda a Deus, que se conecte a Deus. Então ele quer fazer com que a sociedade toda se afaste de Deus, abandone a Deus de uma vez e rompa, a sociedade rompa com Deus nos seus laços, até na lei natural que tem no corpo, cauterizando a consciência, mas não só isso, mas também toda cultura judaico-cristã que já está disseminada aqui no mundo ocidental, principalmente, de certa forma, nós estamos em vários países cristãos, e então hoje o mistério da iniquidade trabalha justamente para demolir, para destruir esses conceitos cristãos, esses conceitos da lei de Deus que Deus deu para o povo de Israel, para que o homem da iniquidade, quando surgir, ele não tenha nenhum desses impedimentos, do conceito moral, conceito ético, quer dizer, tudo pode, quando ele chegar, não haverá mais referências, o homem então estará livre para praticar toda sorte de injustiça, toda sorte de impiedades e também de perversão. Bom, é isso que está acontecendo nos dias de hoje, portanto, queridos irmãos que nos acompanham, nossos amigos, prestem bem atenção, nós não podemos estar desapercebidos, deixando com que esse ambiente todo também nos leve como um tsunami, nós não queremos ser destruídos juntamente com esse mundo, porque quando surgiu o homem da iniquidade, queridos irmãos, ele surgirá com grande poder, ele surgirá praticando milagres, prodígios, sinais, mas tudo são da mentira, e durará pouco tempo, três anos e meio, quando ele surgir, três anos, quando surgir, perdão, quando ele surgir, se ele fizer, quando ele se manifestar mesmo como anticristo, já estaremos no meio dos últimos sete anos, do retorno da história de Israel, a última semana de Daniel, que serão sete anos, e quando ele realmente se manifestar como anticristo, já será no meio desses sete anos, e nesse momento, ele vai virar a mesa, e ele vai levar os reis que estarão sob o seu comando, para perseguir o povo de Israel, e no fim, Deus usará a igreja, juntamente com Cristo, depois do casamento de Cristo e a sua noiva, a igreja, e nós vamos derrotar, na última batalha de Armagedão, o anticristo, o falso profeta, e todos os seus exércitos, ainda vamos limpar esse universo de toda rebeldia, portanto, queridos irmãos, não vamos ficar desapercebidos, como nos dias de Noé, como se tudo estivesse normal, não está normal, nós precisamos viver a vida da igreja, nós precisamos seguir a palavra profética, nós precisamos continuar, crendo na palavra do Senhor, praticando a palavra do Senhor, e através dos instrumentos que o Senhor nos deu, as ferramentas, vamos pregar o Evangelho, ganhar mais pessoas para o Senhor, queridos irmãos, e eu sinto que a pandemia, chegamos a uma etapa em que voltamos, algumas igrejas voltaram para reuniões presenciais, mas ainda sinto, pelo que eu pude ver, eu sinto ainda as nossas reuniões, por causa do distanciamento, por causa das máscaras, ainda um tanto, as reuniões estão um pouco presas, os irmãos ainda não estão se soltando, não estão soltos, queridos irmãos, as pessoas que o Senhor vai introduzir na vida da igreja, precisam encontrar entusiasmo entre nós, precisam encontrar alegria de viver a vida da igreja, não é isso? Precisa encontrar um grupo de pessoas que está totalmente motivadas, como eu estou motivado, queridos irmãos, porque precisamos preparar a igreja, preparar as pessoas para esse final dos tempos, a noiva precisa estar ataviada, esse é o meu encargo, queridos irmãos, nós precisamos preparar, porque a igreja que representará a noiva para o casamento de Cristo, antes da última batalha, será a igreja dos vencedores, não é composta de todos os cristãos, essa igreja é composta somente por vencedores, portanto, irmãos, a minha saliva que eu estou gastando aqui, o meu desgaste físico em falar essas palavras, é justamente mostrar a urgência de Deus precisar nos preparar, preparar você, preparar a mim, para a chegada do final, na verdade, é uma luta entre a mentira contra a verdade, Deus é a verdade, Deus é a única verdade nesse universo, e Deus nos deu Cristo, como a verdade, se nós queremos ver a verdade, é só olhar para Cristo, e Cristo é aquele verbo que se encarnou, e habitou entre nós, cheio de graça, e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, isso está em João capítulo 1, versículo 14, então, nosso Senhor Jesus, Ele veio, cheio da graça e da verdade, Ele trouxe a verdade, Ele trouxe Deus como a verdade para nós, queridos irmãos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e faltava, Deus colocar a realidade nesse vaso, nós somos um vaso criado à semelhança à imagem de Deus, mas Deus precisava colocar o conteúdo nesse vaso, e o conteúdo é o próprio Deus, e Deus é a verdade, Deus quer colocar a própria realidade de Deus em nós, portanto, é uma luta aqui na terra, entre a verdade e a mentira, Satanás, Ele é o pai da mentira, eu faço questão de ler João 8 de novo para vocês, eu acho muito importante a gente entender isso, João 8, 44, Jesus falando para os judeus, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazê-lhe os desejos, ele foi homicida desde o princípio, desde o princípio, quando Caim matou Abel, Satanás estava por detrás, ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, é interessante, que mesmo quando Deus o encarregou, no mundo de outrora, para ser o principal líder, um dos principais líderes da época, era um arcanjo, Lúcifer, e foi leidado muita sabedoria, muita formosura, só que ele jamais se firmou na verdade, isto quer dizer o que? nós precisamos ter Deus como a verdade, toda criatura precisa se encher de Deus, para ter realidade, então, o diabo nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade, não caia na conversa do diabo nesse final dos tempos, ele vai falar um monte de coisa, e muita gente vai pensar que é a verdade, não é verdade, nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, ele é muito versado em mentira, só que ele fala tão bem a mentira, que você pensa que é a verdade, porque é mentiroso e pai da mentira, portanto, em mãos dele não pode vir nada bom, não vem a verdade dele, só vem a mentira, portanto, eu vou ver aqui no capítulo 2, 2ª e 3ª do Unicências, versículo 9, ora, o aparecimento do Inico, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, então, ele vai fazer um montão de coisas, que o mundo vai se admirar, o mundo vai dizer, puxa vida, nós nunca vimos nenhum homem fazer isso, mas são, é o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos, Deus, ele está, ele está dando oportunidade, para todas as pessoas do mundo, poder acolher a verdade, nós, graças a Deus, temos os co-portores nas ruas já, estão ali, todos os dias, centenas de pessoas, estão recebendo oração, estão se reconectando com Deus, através de uma oração, e estão recebendo, livros, com sementes do reino, dentro deles, e isso está, o que? Levando-os, a oportunidade, da oportunidade, aos homens, de acolherem a verdade, então, se você não acolhe a verdade, você vai perecer, você vai perecer, porque não acolheu a verdade, para ser salvo, por esse motivo, Deus desmanda, a operação do erro, para dar em crédito, a mentira, então, o mundo todo, por não receber a verdade, vai acreditar na mentira, e Deus vai permitir isso, a operação do erro, isso chama-se a operação do erro, nós temos a obra de fé, mas a mentira tem a operação do erro, a fim de serem julgados, todos quantos, não deram crédito, a verdade, muitos não dão crédito, a verdade, mas nós estamos dando oportunidades, os nossos co-oportores, são nas ruas, para orar com as pessoas, para levar a verdade, as pessoas, para que as pessoas, possam acolher a verdade, as transmissões, do Instituto Vida para Todos, também, está chegando, nos lares, nas casas das pessoas, levando a verdade, é para que, aqueles que são chamados, pelo Senhor, aqueles que são escolhidos, pelo Senhor, possam, dar crédito, a verdade, é uma oportunidade, que Deus está dando, às pessoas, também, nós temos, o Avança Jovem, levando a verdade, há muitos jovens, para darem crédito, a verdade, nós temos, o Expo Livro, que está voltando, a operar, graças a Deus, a região Sul, já começou a operar, e a região, né, Sudeste, só está terminando, a manutenção, da carreta, e logo, logo, vai começar, também, a operação, né, eu acredito, que a região Norte, também, está preparando, para estrear, o Expo Livro, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, muito bem, então, nós temos, aí, todas, essas ferramentas, a própria, vida da igreja, né, que está sendo, vivida, em várias cidades, do mundo inteiro, estão, preparado, redes, de, cuidado, para receber, as pessoas, né, que, vierem, para a vida da igreja, porque, nesse meio tempo, queridos irmãos, muitos, estão fazendo contato, conosco, querendo saber, né, como eles podem, reunir-se, com a igreja, e, graças a Deus, essa pandemia, né, foi usada, por Deus, para muitos nos conhecerem, conhecerem a igreja, e muitos conhecerem, essa palavra, queridos irmãos, essa palavra, não é uma palavra, meramente de doutrina, essa palavra, não é uma palavra, de ensinamento de homens, essa palavra, vem diretamente, do trono de Deus, queridos irmãos, eu não falo, por mim mesmo, toda vez, que eu venho aqui, para ministrar, uma palavra, vocês não sabem, enquanto eu faço, né, prece a Deus, faço, tenho comunhão com Deus, Deus, o que o Senhor, quer falar para a sua igreja, para preparar a sua igreja, né, para os tempos finais, segundo o teu desejo, queridos irmãos, o Senhor tem nos honrado, a palavra profética, tem saído com força, e a palavra profética, é interessante, a palavra, a palavra profética, quando é por ferida, parece que ela abre a torneira, desata um nó, para os acontecimentos, né, do mundo secular, a, a, começarem a ocorrer, isso é verdade, por quê? Porque, no livro de Amoz, fala que Deus, não faz as coisas, Ele não faz nenhuma coisa, sem, primeiramente, dar a conhecer, os seus profetas, né, o que Ele está para fazer, portanto, quando, a palavra profética, é liberada, parece também ser liberados, os acontecimentos, que se seguirão, no mundo, que nós estamos vendo, não é isso? Queridos irmãos, nós, temos que, confiar nessa palavra, crer nessa palavra, não considere, essa palavra, como mais uma, entre muitas boas mensagens, queridos irmãos, isso é o que mais me preocupa, acaba diluindo, essa palavra profética, no meio de tantas, outras mensagens, que os irmãos, ouvem durante toda a semana, queridos irmãos, essa palavra profética, é especial, dá direção, dá orientação, e nós precisamos, seguir essa orientação, para nos preparar, para a chegada, do Senhor, tá bom? Então, muito bem. Tchau, 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 Tchau,